Olá a todos, eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Essa aula de hoje é da nossa playlist de inteligência artificial e novas tecnologias. Nessa aula nós vamos trabalhar com a plataforma de inteligência artificial do Leonardo e nós iremos criar um personagem para ser utilizado em histórias, seja infantis, seja quadrinhos, seja vídeos. E a gente vai criar um personagem com o mesmo padrão e diferentes ações. E nós vamos entender que isso é bem fácil de ser feito o Leonardo, basta a gente seguir alguns parâmetros e configurações que a plataforma do Leonardo trabalha, a maneira como ele trabalha. E à medida que a gente vai se familiarizando com a plataforma, descobrindo os novos recursos, a gente vai criando um padrão e entendendo como é feita a geração de imagem. Se você não for inscrito no nosso canal, quero te pedir para você aproveitar, se inscrever, ativar o sino das notificações para ficar sempre informado de aula nova do nosso canal. Se ao final dessa aula você gostar, por favor, dá o seu like. Se não gostar, pode dar os seus likes, não tem importância. O importante é que você participe comentando, compartilhando, participando dos nossos grupos de apoio no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, apoiando lá o nosso perfil no Instagram, da Rincão Informática. E muito obrigado a todos que estão conosco até aqui. O simples fato de vocês serem inscritos no nosso canal lá é de graça, não paga nada, mas vocês dão a sinalização de que eu tenho feito um bom trabalho e me incentivo a continuar. Para essa aula de hoje, a gente vai trabalhar na seguinte dinâmica. Começando. Elementos que precisam conter como padrão de criação do seu personagem. Eu fiz um cronograma aqui de como a gente vai ser feita esse padrão de imagem. Então ele precisa ter um nome, características e ação. Toda imagem que você for criar no Leonardo, que você quiser que ele mantenha o mesmo personagem, eles têm que ter esses três elementos na ordem. Você vai criar um nome para ele, porque a plataforma do Leonardo interpreta isso, ela entende isso, que o personagem tem um nome. As características dele e a ação que ele está executando. Como primeiro ato que a gente vai executar, entra a descrição do personagem, ou seja, a ideia. Então eu tenho uma ideia de um personagem aqui. Uma foto, aí vem o nome do seu personagem, a descrição das características do personagem, a ação efetuada pelo personagem. Então o nome, característica e ação. Os três elementos de geração para o nosso padrão de imagem. Eu criei as características de um menino aqui. Eu utilizei meu filho caçula para isso, o José. Então eu criei o seguinte prompt. A seguinte ideia. Uma foto de José, um menino de 12 anos, gordinho, com cabelos castanhos encaracolados, olhos castanhos, branco, blusa branca, calça preta, tênis azul, olhando para a câmera sorrindo. Então entra o nome, as características, em azul, e a ação dele, certo? O Leonardo trabalha com o prompt de comando em inglês. Então se você não souber transformar essas palavras em inglês, você vai lá no tradutor do Google, a gente vai fazer aqui agora para ver como é que funciona, e você escreve em português o teu prompt, o Google já traduz automaticamente em inglês, você copia e cola no Leonardo. Tem uma coisa muito importante que tem que ser mantida. É esse padrão aqui de nome, característica e ação. Você fazendo isso, você vai criar um personagem idêntico à fisionomia. Porque se tiver alguma mudança, é muito pouca, quase imperceptível na face, nas expressões, tá? E você consegue criar histórias em quadrinhos. Aí você utiliza as outras plataformas de animação de imagem que a gente já teve nas outras aulas. Vai estar em cima no card aqui, à direita, no alto da tela, tá? A aula de... Para a gente aprender a criar animação com inteligência artificial estilo Disney. Lá eu ensino você a fazer tudo isso, tá? Essa aula de hoje é para a gente criar um padrão no Leonardo. Então é uma aula bem rápida da plataforma do Leonardo. Transfigurado... Transfigurado não. Traduzido o português para o inglês, a gente vai adicionar mais uma coisa, e a gente vai ver isso aqui lá no Leonardo, que é o prompt negativo. O que a gente quer eliminar? Você pode deixar duas coisas. Bad face, que é traduzindo o rosto feio, e low quality. Qualidade baixa. Agora, qualidade ruim. Só observa uma coisa aqui, gente. Na característica, toda característica é seguida de vírgula. Você tem que colocar as vírgulas, tá? Porque você está criando, indicando para o Leonardo como ele vai gerar essa imagem. Então, cada frase que você coloca aqui tem que ser seguida de vírgula, tá? Nas características. Se você colocar tudo isso aqui numa frase só, sem vírgula, ele não vai fazer o que você quer. Vamos lá na prática ver como é que isso funciona agora. Então, aqui na plataforma do Leonardo, a gente clica em Image Generation, né? Nós vamos selecionar aqui na apuração do modelo o 3D Animation Style, tá? Pode manter o Leonardo. Vamos clicar em Adicionar Negative Prompt, que é o prompt negativo, que a gente viu lá no final do nosso cronograma, que é... Vou colocar aqui, Bad Face, para que ele não faça isso, tá? Ele elimine isso. Em Low Quality. Qualidade baixa, tá? Se tiver habilitado aí o Alchemy, o Prompt Magic desabilita os dois, tá? A gente depois vai pegar o seed da imagem que a gente gerar. Vamos fazer em cima daquele prompt que eu criei, tá? E ser isso aqui, ó. Uma foto de José, um menino de 12 anos, gordinho, com cabelos castanhos e caracolados, olhos castanhos, branco, blusa branca, calça preta, tênis azul, rodando para a câmera, sorrindo. Se você não souber escrever inglês, você pode criar as características aí, que nem eu falei no começo da aula, sempre seguido de vírgula cada característica. Eu vou copiar aqui, tá? E a gente vai ver aqui no Google Tradutor, por exemplo, eu colo aqui. Ele já deu o prompt em inglês. Eu só copiar aqui, ó. Vou no Leonardo, colo, dou Enter. Vou mandar ele gerar duas imagens, tá? Vamos ver como é que ele vai gerar aqui. Pode demorar um pouquinho aqui, porque tem... Ó, já foi, ó. Tá vendo? Tá vendo que ele criou dois personagens diferentes, assim, duas poses diferentes. Os dois olhando para frente, que aqui, ó. Looking at the camera e smiling. Isso aqui é ação, ó. Lembra o nome, tá? José. A característica vem até aqui, ó. Tá? São as características dele. E aqui é a ação dele. Nome, característica e ação. Os três elementos, tá? Ele gerou as duas imagens aqui, tá vendo? Praticamente as mesmas roupas, só que com posições diferentes. Uma com a mão do lado de fora, a outra com mochila e com bolso. Vamos fazer uma mudança na ação para a gente ver aqui, ó. Ele gerar outra imagem e manter o mesmo padrão. Em vez de ele estar sorrindo e olhando para a câmera, olhando para a câmera, andando de patinete. Riding a scooter. Patinete é scooter. Em inglês. E aí a gente vem só aqui, ó. Até aqui, ó. Vamos copiar a ação. Você mantém todo o prompt, tá? E você cola aqui só a ação. Ctrl V. Ou você pode copiá-la também tudo aqui e substituir, porque você está mantendo os outros elementos. Vamos gerar duas imagens dele em cima do scooter. E o patinete. Deixa eu dar uma atualização na tela aqui que não está aparecendo as imagens. Espera aí. As duas que eles tinham gerada. Está vendo que ele mantém o mesmo padrão? Bem pouca coisa diferente. O cabelo é tudo igual. A roupa. Criou duas fotos em cima do scooter. Vamos mudar aqui agora para... com raquete de tênis na mão. Vamos ver o que ele faz. Copia. Vou fazer diferente agora. Vou copiar inteiro para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Ó. Ctrl V. Vamos gerar duas imagens também. O Leonardo, todo dia, ele reseta os teus créditos e você tem 150 créditos para gerar imagens aqui, tá? E dependendo dos padrões que você utiliza, dos recursos que você utiliza aqui, ele consome 2, 3, 5, 16. Depende do que você está utilizando, tá? Quais são os elementos de inteligência artificial que você vai estar utilizando para poder gerar as suas imagens. Olha aqui, ó. Com raquete de tênis na mão. Tá vendo a semelhança uma com a outra? Vamos gerar mais um aqui. Andando de bicicleta. Vamos ver. Bicicleta, não. Bicicleta. Bring me a bike. Vamos ver. Aí você utiliza a tua imaginação para você. Você vai lá no chat GPT, cria um roteiro de uma história e em cima do roteiro, você vai criando... Olha em cima da bicicleta, olha. Tá vendo? Todas as oito imagens que nós geramos aqui são as mesmas características do personagem em ações diferentes. Olha como é fácil fazer. Depois que a gente aprende o padrão de como a inteligência artificial trabalha. você pode vir aqui no chat GPT e criar uma história, coloca lá, cria uma história de um personagem infantil, a ideia que você tem, ele vai criar, vai te dando os promptes lá, entendeu? E aí você vai copiando e colando aqui, depois a gente usa as outras inteligências artificiais para animar essas fotos, ou simplesmente cria uma narrativa de áudio e as fotos vão passando. Beleza, pessoal? E para concluir essa aula de hoje, foi uma aula bem rápida, a gente pode vir aqui, uns três pontinhos, copy, seed. O que é o seed? Cada imagem que o Leonardo, a plataforma do Leonardo gera para você, ela gera um seed. Esse seed é uma numeração criada em cima do prompt que você digitou aqui, tá? Para que você sempre, se você quiser salvar já essa maneira aqui, esse personagem, você vem aqui, copia o seed, tá? E vem aqui, ó. Show advancing selfies, né? Use fix seed. Você vai sempre criar as imagens em cima desse seed. Cola ele aqui, ó. E ativa. Ele já salva o padrão dessa imagem que ele gerou aqui. Ok? Se gostou, por favor, dá o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Se não for inscrito, por favor, se inscreve, ativa o cima das notificações. Sempre vai ser informado de aula nova no nosso canal. Por favor, compartilhe nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo de tecnologia e conhecimento gratuito a todos. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.